Gente, que louco, se você já leu o título desse vídeo, você já sabe, já entendeu, não é mito, não é, não é simplesmente um título pra você chegar nesse vídeo, eu assinei contrato, vou escrever meu primeiro livro físico, gente, eu não sei nem, não tenho nem o que dizer, bem, eu e a planeta, a gente, a história do planeta, a gente tá junto nessa, e espero que logo mais, enfim, logo mais, vocês vão ter mais informações do livro, quando ele vai sair, e eu nem tenho o que dizer, eu tô muito feliz, muito emocionada, parece um sonho, sabe, pois é, parece um sonho, e aí com esse vídeo eu quero te agradecer, você faz parte disso, se você um dia se inscreveu aqui no canal, se um dia você, ei, olá, Thaís, massa, você faz parte disso também, Tô muito empolgada pra escrever um livro que possa ser, sabe, aquele livro de cabeceira que você vai e lê, você aprende, e você volta depois lá pra relembrar aquilo, pra deixar, sabe, teu coração no lugar, quentinho, enfim, eu tô bem empolgada, e eu venho trazer também nesse vídeo alguns livros que eu recebi da minha própria editora, meu Deus, isso é muito chique, uns mimos literários que eles me mandaram, e eu não li nenhum livro ainda, mas eu queria que se você já leu um desses, se você gostou, se falou com você, eu queria que você comentasse aqui embaixo, fechou? São 8 livros. Temos aqui, só você pode curar o seu coração quebrado, do Jay Leonardo, muito lindo, eu amei as páginas vermelhas aqui, ó, tem também, não me julgue pela capa, do Matheus Rocha, olha que lindo, eu amei, tem vários, tipo, vários desenhos, temos Daniel Bovolento com o que eu tô fazendo da minha vida, eis a pergunta, né, eis a pergunta que todos nós nos fazemos. Temos também o Profeta, do Calil Gibran, Calil Gibran, nunca sei falar o nome dele, esse é a capa dura, maravilhoso, olha, da Thalia. Temos também, eu tenho sérios poemas mentais, do Pedro, oi Pedro, alô Pedro, tô com teu livro aqui, ó, bem empolgada pra estar lendo esse, também tem várias coisas, olha que lindo. Temos também Cães e Gatos, do Carlos Ruas, olha que legal, gente, esse livro, ele é, o que, é um quadrinho envolvendo cães e gatos, o que, é o que, é um livro perfeito. E olha que legal, tem aqui o marca-texto e também o ímã de geladeira, será que o meu vai ter um marca-texto, marca-texto não, um marca-página e um ímã de geladeira? Eu quero. Temos também Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta da Mel Duarte, também tem vários, olha que lindo, gente, maravilhoso. Temos aqui A Distância Até a Cerejeira, da Paola Peretti, espero que eu esteja falando os homens corretamente, gente, não tem foto da Paola aqui. Temos também Para Todas as Pessoas Intensas, quem aqui se identifica, gente? Quem aqui se identifica, eu já vi muito esse livro aqui nas livrarias, então eu estou bem empolgada para começar a ler. E para finalizar, temos o que, Guilherme Pinto, sim, vocês que já super comentaram, né, falaram dele aqui nos comentários. Thaís, vocês se parecem? Olha aqui, Tugue, seja o melhor, seja o melhor, seja o amor da sua vida. Muito feliz de eu ter recebido esse livro, bem empolgada de estar lendo, me inspirar. Enfim, gente, essa é a novidade que eu quis compartilhar com vocês, se você ainda não me segue no Instagram, não deixe de seguir, lá eu vou estar compartilhando um pouco mais da jornada. Foi lá que eu falei em primeira mão para todo mundo dessa grande novidade, acaba sendo mais fácil, né? Gravar stories, postar foto no feed, então lá é muito mais rápido do que eu fazer o vídeo aqui para vocês. Mas é isso, eu quero te agradecer, você faz parte disso e eu estou muito empolgada de poder, sabe, ter algo que você vai poder carregar, sabe? Ai, esse aqui é o livro da Thaís. E também te incentivar a não deixar, não desmereça os seus sonhos que parecem, sabe, grandes demais, impossíveis demais. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro, mas era o tipo de sonho que eu não gostava de compartilhar muito, porque para mim era impossível demais, eu tinha medo das pessoas rirem dele. Mas é isso, é real, vai acontecer. Acho que o grande segredo é você continuar sendo fiel com o que você tem na mão hoje. Não desmereça o que você tem na mão hoje. Sonhe grande sim, mas não desmereça o que você já tem. Continue sendo fiel, continue firme. Que, meu, se for para acontecer, aquele sonho vai se realizar, velho. Meu Deus, surreal. Mas é isso, obrigado por fazer parte disso junto comigo. E até mais, até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!